A equipe técnica da DSM Feministe marcou presença no dia de campo da Fazenda Santa Clara e São Paulo, no sul de Minas Gerais. Hoje recebemos os palestrantes Igor Bianco e Pedro Goulart. Foi um período intenso para troca de informações, para disseminação de conhecimento na pecuária mais produtiva, na pecuária mais eficiente. O Pedro Goulart, que é consultor técnico comercial aqui no estado de Minas Gerais e também atendendo o Rio de Janeiro, foi um dos palestrantes que vai conversar agora com a gente. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, Pedro. Boa tarde, muito obrigado por me receber novamente. Pedro, o que você destaca desse evento do dia de campo da Fazenda São Paulo e Santa Clara? É um evento muito importante, que traz muita informação para a região. Estamos aqui hoje com mais de 100 pessoas, então disseminando muita informação. Temos os nossos parceiros também da parte de pastagem, mas principalmente também trazendo toda a parte técnica de suplementação mineral para essa turma que vem muito do café e do leite e agora está encontrando no gado de corte uma nova fonte de renda, de diversificação nos negócios. Então realmente é um evento que trouxe informações muito relevantes para que a gente possa desenvolver bastante a região e melhorar as condições aqui de trabalho. Pois é, isso é instigante para a gente, saber que é uma região tradicionalmente, historicamente cafeira e leiteira, a pecuária de corte estar avançando. Por que isso está acontecendo? E qual seria a vantagem de também ter essa atividade aqui? Exatamente. Além da diversificação de renda, a pecuária de corte consegue ocupar áreas onde o café e o leite não conseguem. Então isso acaba trazendo uma oportunidade grande para os produtores. Eles têm tido interesse, têm buscado a gente para conhecer um pouco mais do negócio e a gente tem expandido bastante a pecuária de corte na região, trazendo tecnologia, trazendo conhecimento em gestão e conseguindo gerar resultados satisfatórios para a turma. Pedro, e quando você tem essa atividade, fazer corte, ter esse gado, em áreas mais desafiadoras, de relevo diferenciado, talvez, qual a importância nessas pequenas áreas do produtor, do pecuarista, ter o animal suplementado, ter o animal bem mineralizado? Essas áreas, elas envolvem grande desafio para a produção. Então realmente uma suplementação bem feita, correta, com as tecnologias que a gente tem a oferecer, trazem total diferença para o resultado. Então quando a gente tem uma área onde, de fato, ela não pode ser utilizada para outras atividades e ela acaba sendo ocupada pelo gado de corte, é super importante que a gente tenha essa atenção ao manejo, essa atenção aos animais e essa atenção, principalmente, à suplementação e à gestão daquela área para que a gente consiga colher o melhor fruto possível. Novidades, o que vocês falaram nesse dia de campo, pessoal? Hoje nós explicamos muito sobre como é feito o manejo aqui na Fazenda Santa Clara, uma fazenda que é realmente muito tecnificada e que se envolveu no gado de corte, abraçando realmente o projeto e trazendo grandes resultados para a fazenda como um todo. Nós falamos muito também com os nossos parceiros sobre o manejo de pasto, áreas de intensificação e como o pasto pode ser trabalhado da melhor maneira possível. E trouxemos muito sobre gestão também, além de mostrar os resultados dos nossos produtos no cliente e nos clientes que também estão aqui perto, que a gente também atende. Quais foram os produtos que vocês focaram hoje? Hoje nós focamos principalmente no Fosbob Proteico Energético 25M e também focamos principalmente nos produtos de confinamento, na linha de confinamento, devido ao grande potencial de semi-confinamento que existe na região. Então hoje foi esse o nosso foco. Qual a importância desse tipo de evento promovido por parceiros tão engajados para desenvolver e consolidar a atividade na região? Olha, a importância é grande devido ao perfil dos produtores da região, como nós mencionamos muitos cafeiros e produtores de leite, onde eles realmente começam a enxergar a oportunidade de trabalhar com gado de corte. Então uma fazenda como essa, que é a Santa Clara, e uma fazenda como a São Paulo, que está logo aqui do lado, onde já aconteceu também um outro dia de campo, onde a gente pôde mostrar toda a experiência que eles tiveram com gado de corte. Mostrando para a região, sendo referência, que realmente dá para trabalhar com gado de corte e colher bons frutos, isso acaba disseminando bastante como que a gente pode fazer aqui para colher resultado para todo mundo. Está certo. Obrigada por suas informações, por sua participação aqui no Noticiário Tortuga, Pedro. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. No dia de campo da Fazenda São Paulo e Santa Clara, no sul de Minas Gerais, vários temas foram escolhidos para as palestras e com foco muito específico. Vou conversar agora com o Igor Bianco, que é gerente técnico de corte, e ele vai também contar para a gente sobre o tema que ele abordou, ciclo pecuário sobre a ótica do produtor. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga e desvenda esse mistério para mim. Olá, Márcia. Olá a todos. É um prazer estar aqui novamente. Hoje foi um dia muito interessante, porque é bom falar de mercado com o produtor rural. E o tema ciclo pecuário é algo que está à tona há algum tempo, e as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em interpretar como fazer o ciclo na prática. O que a gente deve fazer nos momentos de alta, o que a gente deve fazer nos momentos de baixa, com sistemas de cria, recria e engorda. Como fazer para poder alavancar mais os resultados. Então foi muito bom estar com a turma aqui hoje. Tiveram várias participações, várias dúvidas. Acho que a gente conseguiu agregar um pouquinho para a turma no dia de hoje. Certo. Você que acompanha pecuária de corte de norte a sul do país, e vê grandes áreas, grandes projetos, rebanhos de milhares, vê esse trabalho que é feito em áreas menores, montanhosas. Qual o diferencial que o pessoal tem aqui que te chama mais atenção? É engraçado que a gente vê muitas realidades, né? E sim, realidades distintas, comportamentos semelhantes, né? Então a gente vê que mesmo nas grandes extensões rurais aí, nas grandes praças produtoras de gado, e nas regiões mais montanhosas, onde a gente tem menores produtores, a persistência é algo que chama muita atenção. Então a pessoa focar no sistema produtivo, que é mais se adequa à sua região. E ter persistência para poder fazê-lo acontecer, como o doutor Paulo falou aqui hoje, eu acho que é um grande diferencial. A persistência de cada um no seu projeto com aptidão para a sua região. Quando o produtor, o pecuarista, ele cuida de um rebanho, talvez até um pouco menor, cuida ali mais de perto, né? Ainda assim, qual a importância dele trabalhar com gestão, dele usar serviços como a gente tem do FarmTel na atividade dele? A gestão é fundamental para todo tipo de negócio, né? Então, mesmo nas pequenas propriedades, a gente saber a lógica de custo-produção, os nossos indicadores produtivos, usar da tecnologia para isso, e o FarmTel, então, uma excelente alternativa para ele poder conseguir mensurar de forma eficaz e rápida, é fundamental. Porque, senão, ele vai tomar decisões embasadas em sentimentos, né? E, na maioria das vezes, o comportamento humano deixa a gente eufórico aí na subida de preço, deixa a gente melancólico aí na descida de preço, e nada mais justo do que tomar as decisões em cima de dados e fatos, né? Então, a gestão é fundamental para isso. Certo. Já que a gente falou um pouquinho também de economia e de mercado na sua palestra, né? Do ciclo pecuário, qual a importância hoje, porque os consultores estão falando muito de travamento de preço? O travamento de preço é uma ferramenta muito importante para quem pretende aí trabalhar para os próximos anos. Porque, com ela, a gente tem a garantia de um preço mínimo que a gente vai conseguir fazer para frente, tá certo? A gente consegue ter oportunidades de fazer flutuar pelas altas, travar pelas baixas, tá certo? Isso dá uma segurança maior para o produtor rural. E o produtor rural, que tem gestão, que tem tecnologia implantada no seu sistema, que sabe o seu custo de produção, então consegue fazer isso aí com muita facilidade e saber o quanto de dinheiro ele vai ganhar antecipadamente, né? Igor, a gente já está pelo meio do ano, né? Já participou de muitos eventos aí pelo Brasil. Como é que está o ânimo do pecuarista como um todo? Temos pecuaristas com todo o ânimo que a gente imaginar, né? Mas as pessoas que vivem do negócio, que conseguem entender mesmo a pecuária, elas sabem onde que elas estão situadas no momento do ciclo pecuário. Por mais que estamos num momento de baixa para gerar receita, a gente tem uma ótima oportunidade de crescer rebanho. Então, a oportunidade aí de fazer estoque de arroba está muito interessante agora. Então, as pessoas que têm dados, né? Que fazem a gestão de suas propriedades, estão investindo muito agora. Não está na hora de aliviar, né? Está na hora de fazer realmente os investimentos, que é no momento de baixa. Certo. E já que eu falei sobre o meio do ano, né? A gente tem aí mais de um semestre para frente, com muitos eventos, com muitos encontros, né? Você vai participar de vários. Qual a importância do pecuarista buscar esses conhecimentos que vocês vêm trazer aqui? Vocês, da equipe da DSM Feminista e também os parceiros? É muito importante pelo seguinte. A dinâmica do mercado vem mudando muito rápido nos últimos anos. E nada melhor do que procurar uma assistência técnica para poder auxiliá-lo na tomada de decisão. Então, essas pessoas são técnicos gabaritados, que têm muita experiência no mercado, estão vendo várias realidades diferentes. Eles conseguem, sim, de fato, trazer aí um pouco da visão do mercado para o produtor e, assim, fazê-lo tomar a melhor decisão para o seu negócio, né? Certo. Conhecimento não ocupa espaço, não custa muito e traz muitas vantagens. Obrigado por suas informações, por sua entrevista aqui no Noticiário Tortuga. Muito obrigado e eu que agradeço. Até a próxima. Você pode acessar todo o conteúdo do Noticiário Tortuga aqui no nosso canal do YouTube. Busque nas playlists as entrevistas. Aproveite para curtir, compartilhar e ativar as notificações. Um vídeo novo de segunda a sexta-feira, 4 horas da tarde. Também deixe seus comentários que a nossa equipe te responde aqui. Um vídeo novo de segunda a sexta-feira.